E quatro pessoas foram presas em mais uma fase da Operação 311, uma ação que fiscalizou uma autopeças e encontrou pelo menos um veículo roubado, desmontado, além de outras peças e veículos que agora serão periciados. O trabalho envolveu a investigação da Polícia Civil também com o apoio da Guarda Municipal de São José. É o pessoal da Especializada, da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, da DEIC, chegando a esse endereço então e a quantidade de peças, a gente sabe que a maioria é difícil ter nota fiscal, mesmo assim os policiais, principalmente com a participação da perícia, da Polícia Científica, tem total capacidade de conseguir descobrir a origem dessas peças, se tratam realmente de veículos então furtados e roubados, por isso deu flagrante. É mais uma entre tantas ações que nós noticiamos aqui, informamos no Cidade e de locais que infelizmente cometem esse crime de adquirir peças de veículos furtados e roubados.